Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui com uma galera, dono servidor aqui do Zona de Perigo DayZ, fala aí E aí, beleza? E aí galera Alguns pessoais aqui que estão no server são donos, outros são admins e outros também são players Então, a gente está aqui para mostrar para vocês o diferencial do servidor, beleza? Então a gente vai começar mostrando para vocês os veículos que tem aqui Eu peço que o pessoal venha junto e ir mostrando os veículos Qual que a gente vai começar mostrando primeiro? Vamos pela Patriot, né? Beleza Então, tem uma Patriot louca aqui, modificada Eu vi que ela tem meio que um interiorzinho em cima, que dá para se fixar Para se proteger de tiro E é uma boa É só ficar aqui e clicar Z, né? Isso, Z é desbugado no caso É, peraí, peraí, para rápido na Patriot aí Deixa eu mostrar aqui para o pessoal Deixa eu desbugar o Z aqui Tá, deixa eu subir ali em cima de novo nela Deixa eu usar o Z de novo Nossa, estou bem hoje, peraí Peraí Ah, está difícil pular esse Patriot Meu Deus Que dificuldade Olha, pronto, agora eu consegui Aí, agora tu foi Agora fica a dizer aí Para o pessoal ver Calma Daí dá para vocês ver que protege muito, né? Só que quem atirar em cima, ele vai conseguir atirar no cara E você ainda pode Se der Vai, é muito estrela E tem também esse avião Eu achei muito foda esse avião Parece aquele avião do filme do... Como é que é o nome daquele filme? Desmisionários, tá ligado? Que tem aquela arma na frente ali, ó É um Beagle Nome do avião Ó, alguém pegou o avião e está voando Vai explodir tudo aqui, quer? Tem até um Infernus aqui, cara Olha só que foda esse Infernus Não, esse Infernus aqui, sério, é muito top, cara Se pá Acho que tem um GTA Nossa, tem um GTA Tem um carro igual a esse no GTA V, velho Se não me engano Que isso aí não vai dar de ser Vamos ver agora aquela Kombi ali Só Picape brasileira, hein? Ah, é baixada, hein? É uma Camper Bem bonita também Tem um helicóptero Mas o helicóptero aqui é que eu mostrei uma coisa pra vocês Muito tri, pessoal Olha só que foda o que dá pra fazer no helicóptero Pelo menos eu não ouvi nem outro servidor esse daqui Me chamou bastante atenção Dá pra se injetar do veículo Clicando o X Olha só que fera, velho Sobe um foguinho na bunda E o carinha voa E o carinha voa Tri alto Nossa, muito fera Deixa eu descer aqui Aí Vamos continuar mostrando os outros veículos Tem aqui o barco pesqueiro, né? Pra pescar umas rãs Tem também esse barracks bem loucão Não sei se tem interior dentro dele Deixa eu ver Ó, tem interior dentro dele Que foda Dá pra ficar agachado aqui metendo tiro atrás O mesmo vale pro móvel Que esse aqui, ó Aham, pro helicóptero, né? Vou mostrar aqui pro pessoal Deixa eu dar Z aqui Tu tá de M4 ou do CZ? Tô de M4 M4, daí dá pra... De boa, você já não? Enquanto ele pilota, pessoal A gente pode atirar aqui bem de boa, ó Que não cai do helicóptero Porque tá usando aquela feature script, beleza? De se grudar Então, uma boa Nossa Mas, ao contrário do que eu fiz aqui Eu aconselho vocês a irem agachado, beleza? Porque senão buga a imagem Conforme o helicóptero se mexe Então, ao se fixarem Se fixem No veículo com Com o comando de estar baixado Senão, neles eu não consegui ver quase nada Tem também o mesa aqui Que é aquele jipezinho Loucão Desército Bem trizinho O pessoal tentando subir em cima Tá fazendo que nem eu Antes de estar no seu segundo Patriote Tomando um laço E por último Eu acho que por último Tem a Sanchez E tem umas outras coisas antes Acho que tem uma vez Bobcat e a Sanchez Tem a Bobcat também Ah, tem a Bobcat também Essa chance de eslocona aqui Parece que tá com Uma cor meio fosca Fodinha E essa Bobcat marota aqui Verdona Com o Step em cima Só na Bobcat que eu não consegui subir Olha só Não sei porquê Eu não consigo subir Nossa, me atropelou com um bike Estranho Parece que tem um objeto Sei lá Em cima dela Ah, tem que subir pela frente dela Então é isso daí pessoal Agora a gente vai mostrar pra vocês A área VIP Beleza Eu vou fazer um corte no vídeo E já volto Voltamos aqui então Pessoal Eu tinha me enganado Eu achei que eles iam mostrar A área VIP Mas na verdade É a área na PVP Eu entendi errado Então se eu estiver querendo a PVP Pessoal Aqui vai rolar CFs, né De clãs E eventos Tem até uma tendinha VIP Já ali Pro pessoal se equipar Mas mais lá pro canto Vou mostrar pra vocês Como é que é essa arena Beleza Tem vários objetos aqui Pra se esconder Ó, aqui tem outra tendinha Deixa eu ver se tem itens Nessa daqui Tem bastante itens aqui Cheio de locais Pra se esconder E me parece Ser um mapa bastante interessante Pra rolar um PVPzinho foda Tanto é que No final do vídeo agora A gente vai fazer um PVPzinho Aqui Cada um por si Nesse mapa E vamos ver como é que vai ser O frag do pessoal Que é que vai ser A melhor aí Já vi que tinha um cara invisível Ali, né O cara tava dando Um monte de camaleão Mas de boa Então acho que vamos pro PVP, né Vou parar de gravar aqui Quando começar a loucura Daí eu volto a gravar, pessoal Então é isso daí Ah, começou nele Aí, galera Voltamos aqui então Começou o PVP louco Cada um por si Espero que eu não faça nenhum fiasco Até porque eu não conheço esse mapa, véi Tô com medo de ser o primeiro Tomar chumbo na cara Vê Aí, eu fio Eu fio correndo aqui já Eita Ei, sem granada, tá? Beleza, sem granada Sem granada Aí, foi um Fui de deserto aí, né? Fui de deserto, cara Já, já, né? Já começou Ó, tá vendo? Você não foi o primeiro, cara Relaxa, hein? Não, véi Mas eu não fui o primeiro Por sorte Eita What the fuck? Nossa, deu uma música satânica Ah, o cara Ele deu o tiro em mim E deu a volta Malandrão Ah, tinha quebrar a perna Então é isso daí, pessoal Me espero então Que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram então Não esqueçam de dar aquele joinha Favoritarem o vídeo também E se inscreveram no canal Obrigado então aí Ao pessoal que tá junto aí comigo Valeu pelo PVPzinho Até mais, pessoal E fomos